Música Aqui de lado, desse rádio direito, estão as placas comemorativas. E elas serão, logo depois do Cântico de Destino, com uma palavra nosso bispo, elas serão descerradas. Mas, mais uma vez, queridos, boas-vindas a todos vocês. Vamos cantar, as portas foram abertas, já demos as salvas de palmas, vamos cantar, vamos entrar, ficar próximos ali das placas para serem descerradas pelo nosso bispo. Música 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 Pode chegar aqui mais perto Tem a família Crispim aí, por favor Eu li os relatórios lá no livro de atos da igreja E fiquei impressionada com o trabalho dessa comissão Pastor, só concluindo Eu ajudei que está com o livro Que nós estamos fazendo as atas dessas atividades do jubileu Mas é um documento, né? Que a nossa igreja vai ter Então as pessoas, além daquele livro de presença Assine também esse Daqui a 50 anos, né? As pessoas saberem quem participou Quantas pessoas estavam nessa data tão festiva Que Deus possa estar abençoando Eu vou deixar uma palma de um pouquinho de novo Porque, olha Família Crispim, né? Crispim, família Crispim Mas eu não sabia que a família era tão bonita assim Nossa, né? Olha, louvado seja Deus Pelo pai, né? Pai Crispim e o filho Crispim E os dois trabalharam bastante nesta obra E eu fico muito agradecido a eles Através de vocês Então, uma salva de palmas para Edith Não esqueça de assinar o livro de atas, né? Alguém vai passar o livro Ninguém sai sem assinar o livro Mas uma salva de palmas para esses queridos irmãos Mas tem mais alguém aqui que eu quero homenagear nesta hora, assim, né? Porque foi muito importante o apoio dela, né? Sem esse apoio a gente não teria feito o que fez A nossa irmã, arquiteta O cara vem até aqui receber um abraço especial, carinho E eu vou pedir ao presidente mesmo da Comissão de Construção Que agradeça por nós, né? Cumprimentando a nossa arquiteta que tanto nos ajudou A irmã Valquini Uma salva de palmas para Edith Está conosco também Nosso querido irmão Reverendo Flávio Reverendo Flávio trouxe o coral da igreja Daqui a pouquinho vamos ouvir cantar, né? Vai ser uma festa muito bonita Flávio Vamos dar uma palavra da sua igreja agora De salvação nesta hora É tão importante Que as placas vão ser encerradas A sua palavra Glória a Deus Aleluia Vem cá Meu abraço Deus abençoe Grande almirandade Cristo Jeová Amém Glória a Deus Que o Senhor abençoe esse templo Amém Tão lindo como ele está agora Bom, já era lindo Porque era um templo muito majestoso E eu falava com muito orgulho em São Paulo Em muitos lugares por onde eu andei Que em Cunha Tinha uma grande igreja chamada Jericó Amém Vocês fazem jus a tudo o quanto nós falávamos Com esta reforma Com o embelezamento E com o meio século de templo Nós nos alegamos muito com vocês no Jericó Parabenizamos o pastor Amigo Andrade E a todo o pessoal desta amada igreja Amém Em nome de Jesus Muito obrigado, claro Deus abençoe também a sua igreja E vocês têm conversado muito conosco Muito obrigado por isso Aleluia Amém 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 Obrigado.